Bom Guilherme no YouTube Beleza? Já estou aqui e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de Minecraft Vs, survival games Vamos lá! Tava com a conta de tudo aqui, internet ruim né? Vou abaixar o join Amei não tem join Ai cristo! Eu gosto o tema deste ano é casa comum nossa também vai passar a pergunta Wesley break para todos XV Georgelaus olha achei Jovem galera nossa chance da trabalho ai 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 simnel Federal com o nosso balde I aqui nesse mapa Beleza, bora lá Bora lá Aí, galera Tá fenético aqui Isso tem eu Não Pra quem não sabe, eu tô na versão 14 Não sei se vocês viram no outro vídeo Reparem, né Essa é a TV Gente, não liga Aqui Ai Ai, vai logo, gente Deixa eu ver quantos meus tem Eu não quero saber Mano, tá travando muito Tá travando muito Ai Ai Travou Que Deixa eu dar uma travada Aí Tá gravando Galera Galera Aqui Quando começar E eu volto Beleza Galera começou aqui Ó Começou o negócio Vamos lá Pegar isso Machado Tá bom É É o que tem pra hoje Vai Uma merda Isso Eu tô Uma merda O que acontece Se eu tiver Survival Games Você começa Matando os caras Não liga Pra que você tá pegando Você é bom Você é ruim Você é legal Você é horrível Aqui, ó Chega uma Deixa Vai pra cima Só que não Ai Morri Cara é Rasque Mas vai de longe Vou trazer mais uma partida Aqui Ai Muito bom Ai que join Ai galera Entrei Quando começar De novo Eu volto Galera começou aqui Tá fenético E eu E é muito ruim Fazer um corte Acabei de pegar Um saco Daqui Tá galera O maluco é burro Deu pra perceber Né Ah Safadinha Já tá todo mundo Aqui Ah Não tem nada Eu fui Mão Sacrifício Ah A galera Não tem espada Sumiu Meu item Tinha Aconteceu tudo que tinha que acontecer Não tem espada Não tem nada Ah Vai na mão Vai na mão Bugou Eu não tenho arma Pelo menos isso Ai Galera Eu tô com o kit speed aí Né Tô correndo muito rápido Ai Galera Se vocês não tá Não tá Não tá achando Mas eu tenho Esse negócio aqui É três Se espada Quebra O cara O cara se mata Né Porque Assim Eu vou ganhar Eu vou ganhar Isso nem que possível O cara deve ganhar Eu não quero ganhar Eu quero se divertir Só isso Ai Eu acho Que eu tô com o kit speed Que eu tô correndo Mais rápido Do que é normal Ixi Eles começaram a ser vetados Ixi Outro também Tá com Coisa forte Faca Ai Meu Deus Você não vai mentir Com o cara Espada Com o machado Eu tô de dima Que bicho O que eu fui fazer Eu fui tentar Com o cara Mano Mais uma Quando Eu Eu Estava Não galera Foi o seguinte Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Falou E fui